Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, eu espero que com vocês também. Sejam todas bem-vindas ao canal. Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Toda semana tem vídeo e hoje o vídeo é sobre um perfume delicioso que se chama Cabotini de Gress. É um perfume de 1990. Ele veio nessa embalagem. O meu é uma embalagem de 50 ml. Vem nesse frasquinho. Gente, eu comprei de 50 ml, mas me arrependi por não ter comprado um perfume de 100 ml. O preço desse perfume, gente, por ser um perfume importado e na qualidade desse perfume é um valor muito em conta que vale a pena a gente investir. O que eu tenho a dizer sobre esse perfume delicioso? Bom gente, esse perfume é um perfume para você que gosta de perfume forte, de perfume marcante, de perfume que tem uma pegada oitentista, de perfume que seja floral, porque Cabotini, ele é um perfume considerado um floral feminino de 1990. É um perfume que tem uma saída forte, marcante. No começo você pode sentir um mardidinho, porque ele contém nota de gengibre. Mas isso passa rapidinho e logo você vai sentir um floral delicioso, maravilhoso. Quais são os requisitos para você gostar desse perfume? Tem que gostar de perfume que tenha tuberosa, que tenha jasmin, que tenha flor de laranjeira, que tenha violeta. Essas notas estão presentes neste perfume. São tantas notas, gente, são muitas notas que contém esse perfume. Ele tem nota de coentro, tem nota de cassis, groselha, nota de ameixa, ele tem nota de pêssego, tangerina, flor de laranjeira, como eu já falei. Ele tem nota de jasmin, jacinto, eleotrope, lang-lang. Tem notas no fundo de sândalo, fava tonca, âmbar, almisca. Também tem nota de baunilha, vertiver, cassis ou groselha preta. Então, são inúmeras notas que contém este perfume. Na saída, é uma saída forte, é uma saída marcante. É um perfume que tem um leve adocicado, porque ele é um floral branco, marcante, verde, tem uma saída verde. Como eu disse, um ardidinho do gengibre, mas logo isso passa e o que fica é um floral que é quebrado, gente, por notas levemente adocicadas, que, na minha opinião, eu acredito que seja pela baunilha, pela fava tonca, que vai dar um tom levemente adocicado. Ah, Sinara, mas é doce, gourmand? Não, gente, nada a ver. Não é doce gourmand, é um levemente doce particular das flores mesmas. Existem flores que já são adocicadas, então é isso que acontece, como explica a Rosa Limeira, que foi pela qual explicou e expressou muito bem o que disse sobre este perfume. Eu vi várias resenhas de vários youtubers famosos falando deste perfume e eu fiquei intrigada querendo conhecer este perfume. É um perfume que tem um preço, o custo-benefício é bem convidativo, tem um valor muito bom por ser um perfume importado. É um perfume marcante, é um perfume, gente, que você não vai ficar, não vai passar despercebido. Onde você chegar, vão notar o seu cheiro. É um cheiro de mulher bem resolvida, de mulher que sabe o que quer. É um perfume para a mulher que não está muito interessado no que os outros pensam. Porque é um perfume que chega chegando, é um perfume marcante, é um perfume assabonetado, um perfume que tem um tom atalcado, é um perfume empoado, que tem uma pegada oitentíssima, que mora seja, né, tenha sido criada em 1990, mas é um perfume que chega chegando. É um perfume que marca, que vai deixar você muito cheirosa, muito perfumada, de cara pode ser que você não goste desse perfume. Mas depois de um tempo ele fica um floral delicioso, rente a pele. Depois de uma hora que você borrifou, que você passou o perfume, ele fica muito gostoso, gente. Eu fiquei apaixonada por esse perfume. Estou apaixonada. Me arrependi por ter comprado o de 50ml. Aqui. O meu é de 50ml. Eu poderia ter comprado o de 100ml, porque vale muito a pena. Você consegue o de 100ml por menos de 100 reais. E é um perfume muito bom, que você vai ficar muitas horas. Projeta por umas 3, 4 horas. É um perfume que você vai ficar com cheiro na pele, mesmo no outro dia. E se você gosta desse estilo de perfume, vale a pena você conferir, mas não compre no escuro. Experimente numa loja. Compre um decante e ver qual que é a vibe desse perfume antes de comprar. Mas eu aconselho que você experimente, porque é um perfume que vale a pena a gente ter na coleção. Vale a pena você estar usando. É um perfume adequado para noites de inverno, para situações formais, para noites que você precisa estar bem vestido, elegante, noites formais. É um perfume que, na minha opinião, é um perfume sofisticado. Um perfume elegante. Um perfume que vai deixar você muito perfumada. Então, o que eu tinha para dizer sobre esse perfume é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Um beijo. E aí E aí E aí